Salvações Marista! Paz e bem meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E o desafio da semana passada? Como é que foi? Foi legal de realizar? Deu tudo certinho? Chamou a família todinha para dançar? Balançar o esqueleto? Que bom! Nossa aula de hoje vai ser interdisciplinar. O que é isso, tia? É apresentar um certo conteúdo que com ele eu posso trabalhar em todas as matérias. Por exemplo, português, a produção textual, a matemática, história e artes. Pedimos como tema de hoje geral o dia da árvore, que foi ontem, dia 21 de setembro. Foi o dia da árvore. E comemorando esse dia bem bacana, que foi ontem, a nossa aula vai ser sobre este tema. Um tema que está em todos os jornais. Tanto daqui como no mundo, como vocês já podem ter visto. Tia, mas como assim? Você já deve ter ouvido falar das queimadas, né gente? Muita queimada aí, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Vários países aí estão com muito fogo, né? Muitos incêndios. Devido à seca, não está chovendo e a planta fica mais seca e a tendência de ter incêndios. Pois bem, nossa aula tem como tema o dia da árvore, como a tia já falou. E nós vamos falar sobre o alerta dessas queimadas, desses incêndios. Certo? E nós vamos também confeccionar uma bela árvore, juntinhos, tá bom? Vou preparar o material e vocês vão fazer junto com a família, tá bom? Você vai precisar de cola, tesoura, folha de ofício e um rolinho de papel agente. Muito cuidado ao manusear a tesoura, tá bom? Já, já nós vamos começar a fazer. Pois bem, esse é o material que nós vamos precisar. Agora vamos para a montagem da nossa árvore? Vamos lá! Na folha de ofício, antes de você começar a usá-la, você vai primeiro pintar, certo? Pinta toda a folha. Depois que você pintar, você vai dobrar a sua folhinha ao meio. Centraliza bem. Certo? E você vai passar cola. Porque a folha de ofício, gente, ela é muito molinha. A gente colocando essa voltinha, ela vai ficar um pouco mais durinha e a nossa árvore vai ficar linda. Aí você passa cola em toda essa extensão da folha. Tia, não tem essa cola que a tia está usando. Não tem problema, é a cola que você tem em casa, tá bom? Fecha. Lembrando, gente, a folha tem que estar pintada, tá bom? Aí você espera secar. Espera secar a sua folhinha. Você pega o rolinho. Tia, eu posso pintar o meu rolinho? Pode. Você vem com a tesoura, ó. Se você precisar de ajuda, peça um adulto, tá bom? Vamos usar a tesoura, muito cuidado. Dá um cortezinho do lado. Dá um cortezinho do outro lado. Não é muito, tá bom? A minha folha tá bem bonitinha, já secou, tá bem sequinha. Aí você também pode pedir ajuda a um adulto pra ele fazer esse movimento, ó. Fazendo a copa da árvore. Aí você vem cortando. Fazendo, deixando bem bonita essa copa. Depois, olha só como é que ficou. Ficou uma nuvenzinha. Aí você vem, ó, e encaixa no cortezinho que você fez. E tá aqui a nossa linda árvore. Tia, eu posso decorar, colocar frutinhas, colocar florzinhas? Pode. A árvore é sua e você vai deixar ela conforme o seu desejado. Tá bom? Prontinho. Olha aqui a nossa bela árvore. Ficou linda, não foi? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Tia, e o desafio só é esse? Não. Você vai fazer na sua produção textual, no seu caderno de produção textual, uma redação sobre as casas dos incêndios. Que está acontecendo aí em todo o país, em todo o mundo, né? Vamos lá. Agora você vai fazer a sua produção textual. É o segundo desafio de hoje. Você vai escrever uma redação sobre as casas dos incêndios. nossa fauna, a nossa flora. As consequências que faz as queimadas. Tá certo? Capricha. Parágrafo. Não esqueça o tema. Não esqueça os parágrafos. Sinal de pontuação. E aquela, ó, letrinha linda. Vamos lá? Caprichem, hein? Grande beijo, meus amores. E até a próxima aula.